O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, reuniu-se com o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Porrel, e o presidente sérvio, Alexander Vucic, esta terça-feira. Juntos comprometeram-se a trabalhar para encontrar respostas aos casos das cerca de 1.600 pessoas desaparecidas, que permanecem sem solução. Durante a guerra de 1998 a 2000, foram dadas como desaparecidas mais de 6 mil pessoas. O conflito fez 13 mil mortos. A Sérvia não reconhece a independência do Kosovo.